A Montanha Nevada É um lindo dia de neve Olá, pessoal! Olá, Peppa! A Peppa e seus amigos vieram para as montanhas para esquiar Vejo vocês no topo Vamos, Peppa! Você não segue! O carro não consegue subir a montanha A neve é muito profunda Vocês têm que pegar o teleférico! O teleférico está levando todos para o topo da Montanha Nevada Isso parece um pouco alto O Papai Pig não gosta de altura Isso é muito divertido Ah, sim! Muito divertido! Estou no ar, estou subindo E a neve está caindo Vão do alto Na cadeira Vão do alto É uma brincadeira O teleférico alcançou o topo da Montanha Nevada Papai está andando e falando como um boneco de neve Esquiz! Esquiz! Peguem seus esquiz aqui! Olá, Dona Coelha Esquiz para dois adultos e duas crianças, por favor Aqui está! Madame Gazela é a professora de esqui Madame Gazela, vamos esquiar todo o caminho até a parte de baixo da montanha? Oh-oh! Hoje não, Danny! Acho que por enquanto vamos ficar com a pista bebê As crianças estão aprendendo a esquiar na pequena pista Para começar, empurrem lentamente com seus bastões Para parar, juntem as pontas dos seus esquiz Esquiar é divertido! Vamos voltar e fazer de novo! Subir o declive sobre os esquiz não é fácil Ah-oh! Para subir o declive, vocês têm que andar de lado como caranguejos Todos andando de lado como um caranguejo Madame Gazela, podemos ver a senhora esqui a agora? Ah, eu não sei Por favor! Muito bem Uh-oh! Isso foi incrível! É? E eu fui a campeã do mundo de esqui e ganhei essa taça! Uh-oh! E agora, que papai e mamãe gostariam de tentar? Eu gostaria! Tem certeza, mamãe Pig? Você não esquia há muitos anos Isso é como andar de bicicleta, papai Pig Você nunca esquece Aqui é a pista de bebê, mamãe Pig Eu acho que sou um pouco crescida para a pista bebê Aonde esse caminho vai dar? Ah-oh! Todos levam à base da montanha! Olha, gente! Minha mamãe está esquiando montanha abaixo Ah-oh! Onde estão os freios? Ela não consegue parar! Temos que alcançá-la! Ah-oh! Cuidado! A mamãe Pig está esquiando ao longo da estrada Ah-oh! Todo mundo está no ônibus perseguindo a mamãe Pig Uau! A minha mamãe está esquiando super rápido Ah-oh! 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 Mamãe deu uma cambalhota! Essa foi uma esquiada fantástica! A mamãe Pig está passando de esqui pelas ordens Ah-oh! 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 Mamãe que eu vou parar! Puxa, Vi! Um boneco de neve que anda e fala! Não! É só a minha mamãe! Eu nunca vi alguém esquiando tão bem assim! Essa taça pertence a você! Obrigada! Minha mamãe é a melhor esquiadora do mundo todo! Tchau, tchau.